Olá, meus lindos! Tudo bem, meus queridos? Aqui está o resultado do meu guarda-roupa, já lá na parede que eu queria pôr, não é verdade? A cama que está aqui na parte que estava o guarda-roupa, aqui eu estou na entrada do banheiro, né? E ficou tudo assim, ó, como vocês vão, possam estar vendo, aquela parte lá é do marido, aquela parte lá do marido, em cima roupa de banho, ali ededrões, que logo já entra o frio e já viu como que é, já tem que estar tudo limpinho, cheiroso, maravilhoso. Ali é lençol, travesseiro, de cama, ok. Embaixo das gavetas não vou precisar mexer, né? Aqui é o meu lado, né? Minhas roupas, roupas de dia a dia, uso, enfim, sacola. Nesse lado aqui já é também a minha parte, que fica ali aquela parte lá de cima que tem mochila, bolsa, sacolinha, papéis de presente, enfim. E aqui dá a impressão que está descolado, né? Mas não, é um negócio que eu não penduro nada aqui, né? Mas aqui já se encontra, né? Como ali, coisas do nosso uso dia a dia, aqui tem outras coisinhas, tudo arrumadinho, mas coisa que você precisa sempre estar pegando, né? Meus chapéus, aqui também meus acessórios aqui de gravar, de filmagem, olha eu pra isso, né? Meus acessórios, novo tecnologia. Olha só, aqui é um suporte de pôr maquiagem, arrumar meus lápis, tudo arrumadinho, né? Uma hora de repente você precisa de um pó de arroz aí, já lalhar, cata, né? Aqui também é uma caixinha de som, pode ver que é, ó, suporte de celular. Você quer ouvir uma coisa mais alta? Até vídeo, né? Que às vezes está tão baixa a voz das pessoas e a gente põe naquele negócio e aumenta o volume. Ali por trás tem caixa de sabonete, quero dizer ainda que ainda não coloquei as minhas coisas da Jicti, que tem um vídeo aí atrás, né? Que eu fiz, que eu ganhei. E aqui também tem mais coisas, são caixinhas de óculos, mais biju, coisinha, acessório de anéis, quase nem uso, viu meu povo? Isso aqui é meus ouro, ouro branco, ouro amarelo, ouro é prata, diamante, esmeralda, coroa, ah, bom, enfim, né? Ouro que late, um que morde, ah não, ouro, 18 que late, um que morde, mas é tudo coisa fina, meu povo, que que é isso? Ó, 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 tudo pedra preciosa, ó, ó, o perigo. Rubim, deixa eu ver, tem rubim aqui? Tem rubim? É? Acho que tem, né? Esse negócio aqui eu não sei não o que que é, mas gente, é tudo pedra, pedra preciosa, viu? Aqui é ouro, aqui é ouro com diamante, com esmeralda, deixa eu ver, com ouro branco, menino do céu, é tanto joia, aqui então, olha o tamanho das pérolas, pérola não, só faltou as pérolas, aqui é diamante, é diamante? É, ah, aqui é esmeralda, esmeralda, é, isso mesmo, aqui são, cadê, cadê, cadê o outro? Deixa eu ver, é tanto que eu já até me perdi, aqui é um anel só, olha quantos, anéis, olha quantos anéis, aqui é ouro branco, com ouro amarelo, com prata, com tudo mais, com as pedras de brilhante, gente do céu, gente, olha só, mas é isso aí, é isso aqui, nossa, nossa, isso aqui é ouro, aqui é ouro, 18 que late e um que morde, é isso mesmo, isso aqui, nossa, nem sei da onde veio, nem sei, viu? Nem sei, é muita pedra, é muita, cada uma dessa é muito dinheiro, mas, ó, são umas joinhas, joinha, é, pode não ser valiosa, mas é ouro branco, essa aqui, é prata, por exemplo, isso aqui, quer ver? Deixa eu ver, não, deixa eu ver, deixa eu tirar ela do celular, senão eu não enxergo, essa aqui, por exemplo, ó, quer ver? É que estão sujas, eu preciso dar um brilho, dar um luxo nelas, por exemplo, essas aqui, ó, isso aqui, ó, é prata, pratíssima, deixa eu ver, vou distanciar aqui, ó, bichinha, tá suja, né, preciso limpar, ó, aí, preciso limpar, cheio de pedra, isso aqui foi de um anel que a minha filha noivou, ó lá, noivou e recebeu, sabe aquelas primeiras linhas, tá até gravada aqui, ó, dentro, tudo, é muito ouro demais pro meu gosto, meu povo, ah, isso aqui, ó, pensei que eu não tinha pérola, mas tem, olha, inteirinha de pérola, ó, misericórdia, deixa eu ver, ó o brilho, tá inteirinha de pérola, essa tiara, né, perigo até ser a cabeça arrancada, ha, 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 deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o que tem aqui, é muita joia, meu povo, é muita joia, eu acho que vou empenhar na caixa econômica, ha, 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 hai, ai, deixa eu ver, tem muito anel, gente, muito, mas muito, muito, isso aqui é tudo prata, ó, é prata, prata, mais prata, olha só, mais prata, 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 e muito ouro, isso aqui é um colá de água marinha, enfim, tem muita joia, vixi, eu preciso comprar um corfo, Sabe? Pra colocar essa joia Aqui então nem se fala Ali ó, olha lá o brilho Olha o brilho Ai meu Deus do céu Ó Jesus Aqui é tudo produtos Aqui é o canudo Da formatura da minha filha Da minha filha Talita Que se formou em 2013 Canudo da faculdade Ela é formada Em gestão Finância, pra quem não sabe E eu Do Mobral Graças a Deus Você tem uma faculdade que eu a amo É que sempre Entrei nas casas e saí Sem dever a ninguém Isso é muito bom, né? O mundo foi uma faculdade pra mim O mundo foi Mas pelo menos eu sei assinar meu nome Né meu povo? Não fico falando aí bonito Achando que fez tudo Mas é isso aí, viu? Olha só Isso aqui é a minha parte de maquiagem De joias Né? Aqui é um instrumento Aqui, né? Ai ai Até chorei Bota risada aqui As lágrimas Tá até caindo E aqui é a parte Que meus bebês Quando vem aqui Dormem Eu deixei aquela peça ali Porque sempre precisa Gaveta Com algumas coisinhas Aqui é roupinha Das minhas bênçãos Quando vem Toma banho Tem que ter roupinha Né meus lindos? E aqui Essa cortina Deixou Que tá muito calor Meu povo Olha Tá tão bonitinha Tudo arrumadinho ali Tudo franzidinho Mas não tem importância Essa cortina aqui É meu xodó Meu xodó Olha só Essa cortina aqui É toda trabalhada É toda perfurada Embaixo tem esse acabamento Maravilhoso também Tudo trabalhado Não consigo achar mais É muito antiga Essa cortina Olha lá o visual ali Tá meio escurinho Mas ele é tudo Não tem argolas Não tem nada É do próprio tecido Aqueles transpassôs lá do varão Né? E... De noite, né? Você fecha Apesar que a minha janela É bem É bem fechadinha Não tem problema de claridade Mas se quiser colocar Um outro tipo por dentro Eu tenho outra aí Branca Vai dar fundo Bem bacana também E... E fica aí, né? Meus lindos Minhas lindas Esse visual maravilhoso Eu amo essa cortina Ela é bem Detalhada Saiu, meu povo Saiu Ela é bem detalhada Aqui, ó Embaixo Todinha Acabadinha Assim Não tem barra A própria barra dela É do próprio tecido Olha que linda Vocês gostaram? Vocês gostaram do visual Do meu quarto? Olha lá Que linda Deixa eu abrir Porque tá muito Quente, meu povo Ali é o quintal Lá do outro lado Precisa pôr o grade Sim, né? Porque é nossa segurança Infelizmente E é isso aí Meus lindos Meus abençoados Fico aí com esse vídeo Maravilhoso No visual aqui Do meu guarda-roupa Que deu uma trabalhada Pra passar dali pra lá Mas é isso aí, né? Tem que ter trabalho mesmo, né? Eu acho que eu emagreci uns 2 quilos E se vocês gostaram Comente Vai lá no vermelhinho Se inscreva Vai lá no sininho Aperta o bichinho Pra que venha mais, né? Mais, 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 mais Mais videozinho Igual a este, né? Meus queridos Aqui também coloquei um puff Em cada lado da minha cama Um tá ali, né? Naquele cantinho Pra pôr um celular Pra pôr uma água de noite O outro tá do outro lado Ali, ó E é isso aí, meus abençoados E até o próximo vídeo Assim querendo o nosso Deus Beijo, meus abençoados por Deus